E aí, beterraba, preparou meu banho de banheira? Não, 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 não Muito cheiroso aqui, Glaucia Glaucia, sua rola ia ficar dura Glaucia, sua rola ia ficar mole pra você dar um Meu caralho, na sua bundinha É a verba, eu tô te mentindo Isso é um assassino, meu filho da verdade Surra de pau mole